Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityorma Mritan Gamaya Namaste! Chegamos ao nosso Jyotsha Namaste 40 Passo importante na nossa playlist, é lá no nosso canal, youtube.com.br Agora apresentaremos a 17ª Nakshatra, a Norada Nakshatra Se você chegou agora e está boiando, eu sugiro você voltar ao início da nossa playlist Onde Jyotsha se escreve assim Jyotsha Namaste No início eu estava menos sintético, eu escrevia no meio do quadro Mas eu acho que agora a formatação está melhor Bom, então no último vídeo, 39, a gente estava falando sobre Vrishikarashi, o signo de escorpião Falamos bastante, foi ótimo Agora a gente vai falar sobre essa região que vai de 3º de 20º ao 16º de 40º do signo de escorpião Com a Nakshatra Nuradha e também com suas quatro partes diferentes, os padais Bom, então, primeira coisa, o Devata, a deidade, o arquétipo, vamos colocar dessa forma Relacionado a essa Nakshatra, é Mitra, que é o amigo divino E aqui no sentido de que é aquela energia fundamental Que faz a gente conseguir estar mais familiar do Divino Seja através de amigos na nossa vida, seja através de ensinamentos amigáveis Mas é relativamente doce E aí é estranho, assim a princípio, a gente vê um signo que é regido por Marte Que é um signo relativamente turbulento, etc. e tal Numa Nakshatra regida por Saturno Que é um astro também nada muito afável Então esse signo é regido por Marte Ter uma característica de uma energia tão benéfica Bom, aí a gente vai se aprofundar nisso agora, mas vamos com calma Então, a potência desse lugar, o Shakti, é Radhana Que é a capacidade de venerar, é a capacidade devocional E aí isso já fica uma dica importante E vamos adiante O símbolo dele é a flor de lótus Que no meio do lodo, lá do mago, bastante impura Consegue fazer brotar algo muito magnífico, muito belo, nesse sentido muito de luto Então, a ideia é que nessa região do signo de escorpião A atividade devocional, a atividade da crença de que existe uma força maior no universo Se torna muito estável, muito presente pelo aspecto do Saturno Isso faz com que a pessoa tenha força e coragem e determinação Para enfrentar as turbulências emocionais E a partir da fé se elevar a lótus Então, aqui, a ideia dessa deidade do mitra, etc. É que quando a gente tem muita fé no divino Mesmo em situações mais turbulentas Olha que o signo de escorpião é bastante propício a esse tipo de coisa A gente ainda assim consegue se estabilizar e ter fortaleza Em sânscrito, uma das palavras para a fé é Shraddana Que tem esse conceito de dar sustentação e fortaleza Tem aquela música do Renato Russo Que eu não lembro agora, mas de uma poesia Mas acho que se você conhece, já lembrou Bom, então, alguns aspectos gerais Sobre a fortaleza, liberdade, compaixão Essa daí Então, um aspecto inicial sobre a parte geral dessa nakshatra É que as pessoas aqui Elas têm uma capacidade muito potente De saber fazer concessões sensatas Em relação aos relacionamentos São pessoas com uma capacidade muito grande De negociarem o que elas acham e etc No sentido de fazer com que haja justiça Porque a gente vai ver também ali daqui a pouco Que tem essa combinação do Saturno com os diferentes astros Mas daqui a pouco a gente chega lá Essa nakshatra como um todo traz essa potência De saber conceder quando é necessário conceder Para que os relacionamentos possam existir Também uma habilidade muito forte em numerologia Não só numerologia per se Mas tarô, geometria sagrada Um monte de coisa relacionada à capacidade De fazer com que os números tenham significado E não só peso matemático Pitágoras, essas coisas É outro aspecto Essas pessoas têm uma propensão muito grande A cair ou lidar ou estar Em lugares de alta tensão De guerra Onde a guerra não está existindo Mas ela potencialmente está lá Coisa tipo Guerra Fria Coisa tipo Oriente Médio Isso muito relacionado a esse padar aqui de Libra também Mas a gente já já chega aí Aspecto de psicologia de grupo Inconsciente coletivo, Jung, essas coisas Hoje em dia a palavra que aparece muito nesse métier É a constelação familiar Essa capacidade de fazer com que processos psíquicos sejam conhecidos através de dinâmicas de grupo Que é um aspecto interessante desse signo E também a ideia de veneração, adoração de uma força, de um princípio governante maior E aí a ideia de sol também é uma ideia que de alguma forma aparece Ainda que o signo de escorpião seja um signo muito escuro Ele tem essa noção do poder É uma noção muito forte Tanto no signo de escorpião Quanto no signo de escorpião e Ares Porque são signos governados por Marte E Marte é um astro muito voltado à ação e ao poder Não só eles, tem o sol também Tem outras coisas, tem Saturno também Mas essa ideia de um poder central Essa ideia de uma força central Uma força absoluta, uma força maior São coisas que o signo de escorpião alcança E isso muitas vezes aparece quando o signo de escorpião está na casa 9 também Mas aí já é um outro papo Bom, então agora vamos voltar à especificação De cada um desses 3 graus e 20 Que a gente chama de padase Dentro do Anakshatra de Anurada Essa combinação de Marte no nível do signo macro De Saturno no nível meso Faz com que haja uma necessidade De que seja buscado um maior conhecimento sobre as emoções Ou seja, Marte em escorpião De uma maneira estruturada, de uma maneira organizada De uma maneira ponderada Isso é relativamente bom Porque Marte e Saturno normalmente são astros que funcionam muito mal Quando estão juntos Mas aqui, energeticamente, eles encontram um ponto de equilíbrio Porque essa energia do Marte aqui está mais feminina E isso faz com que ela fique mais lenta E menos explosiva E isso faça com que a capacidade de ação Que é uma coisa que o Saturno gosta Em um certo sentido precisa Seja, digamos, direcionada E estruturada Que é uma palavra importante do Saturno Em torno de uma finalidade E de uma persistência Num objetivo Então, a Marte como macro É a capacidade de ação E a vontade da ação De uma maneira para dentro das emoções E o Saturno é a paciência Calma, perseverança, disciplina É tudo bem que o Marte seja disciplinado também Mas é mais disciplinado para atingir uma meta E não exatamente para seguir um caminho E o Saturno é a disciplina para seguir um caminho Independente do quão chato E machucando E terrível ele seja Então, esses dois astros Tanto no nível macro Quanto no nível meso Fazem uma capacidade de ação muito forte Em relação às emoções Tanto de si Quanto de fora Aí Quando vai para o primeiro padar Que é no signo de leão Isso vai fazer com que essas energias Se voltem Tanto a aspectos governamentais De alto escalão E aí, nesse caso aqui Pode dar espiões E pessoas relacionadas A atividade de serviço secreto É uma coisa que está muito afinada Com esse lugar Mas também com A busca de fazer com que haja Militância Que é uma palavra que Vai estar relacionada a essa Esses três astros E eles são muito belicosos Tanto o Saturno Quanto o Marte Quanto o Sol Em algum grau Mas essa belicância Ela vai formar Assim muitas pessoas Voltadas a Uma busca De autoconhecimento Sobre as emoções E fazer com que haja Uma necessidade De transformação Do mundo A partir de dentro E não De uma maneira Necessariamente Imposta A partir de fora Esses movimentos De Novas Tendências De psicologia E etc E tal Com aquela Psicologia Transpessoal No segundo padá Essa energia Vai estar refinada Assim na ponta Pela energia de virgem Que é uma energia Muito mais pacífica E muito mais calma Do que a de leão Isso vai fazer com que haja Uma busca maior Por conceitos De cuidado Com as pessoas E cuidado Como virgem Cuidado com a questão Da vida E em algum grau Da justiça Porque Saturno Traz muito Esse atributo Da justiça Na mente Isso vai gerar Principalmente Promotores Pessoas que tem Uma capacidade Muito grande Com números Para um nível Mais oculto Uma numerologia Pessoas mais relacionadas A RH Com a capacidade De olhar As pessoas Por dentro Também E saber Fazer Estruturar Com o Saturno Mas organizando Isso de uma maneira Mais pragmática E funcional Com o Mercúrio Virginiano Isso vai gerar Pessoas que São muito boas Em decodificar Segredos Também Que é Análise Do Mercúrio Atuando junto Com a capacidade De queimar A força do Márcio E etc Aqui no terceiro padar De livro Como eu já comentei Isso vai gerar Muito a ideia De ir para situações De conflito E procurar Resolver Esse conflito Através de Aspectos De música De arte De esportes Culturalmente Como uma forma De solução Dos conflitos Porque isso envolve Tanta energia Do Marte E o aspecto Do Vênus Mediado pelo Saturno De fazer com que Haja Possível De encontrar Um caminho E esse caminho Seja através De práticas Materiais E não exatamente Só espiritualidade Ou qualquer coisa assim Digamos assim Sair pela tangente E resolver o problema Sem que a pessoa Considere aquilo De uma forma Muito Direta O signo de escorpião É um signo Que sempre faz Por detrás do pano E nunca Na frente do palco Aqui da capacidade De música Principalmente música No nível mais espiritual Também A galera que toca Cita Essas coisas Diplomatas Em países Em guerra Principalmente Nessas regiões De alto grau De conflito Há muito tempo E conselheiros De relacionamentos Também Por conta do aspecto Libriano De procurar Soluções Aos conflitos Pela fala E pela conversa E aqui No quarto Pará Em escorpião De novo A energia Nesse lugar É muito forte Para o esoterismo Para a busca Daquilo que é secreto Para a busca Daquilo que é oculto E isso vai Com o aspecto Da mente Que estava muito Relevante Nas emoções Hipnose Indústria de armas Também Por conta da Influência Do Marte E do Saturno E Dança Sedutor Sedutora Na parte mais Sexual Da coisa Também Por conta Dessa duplicata Da energia De Marte Em torno Das emoções E da sedução Mas também Relacionado A uma busca Pelo divino De uma forma Mais Primal Mais energética Tantra Kundalini Yoga Práticas energéticas Que façam Com que a nossa Energia primordial Exploda Pelo topo Do chakra E isso gera Iluminação Não é uma coisa Muito delicada Mas é uma coisa Que atrai Muitas pessoas Com essa Verne mais Intensa Digamos que é Uma área Mais espiritualista Potencialmente Dessa Nakshatra Por uma prática Mais esotérica Vamos Agora vamos Para a Desta Nakshatra Aguardo você Prepare-se para o incrível Mundo do Diotis Envie e-mail E vamos nessa Namastê Tchau 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 Tchau